GD, Tcha, Snap, Hads, Maiden, ele, Spinks, F-Voice, né? F-Voice, a garganta tá como? E a FaZe, Klan, Venge, Brokeback, Mount, Twist, Carry, Gun, Rain, ele, Hops, e é gritaria, hein? Ops, cara, então, velho, vai ser difícil, cara, aqui eu não tenho tanta certeza, a bomba é plantada, mas o round já é vencido, de primeiro mapa, bom dia, não, 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 que chegou agora da casa da onde, cara? Acabou as mensagens, hein? Beijo, Gal Gal. Brincadeira, né? Um beijo. Salve, Gal. Salve? Olha só a diferença desse troféu da ESL para o da PGL. É, então. Espero que não vacilem de novo esse ano. Mano, eu ia... Eu de Estocolmo era uma que te faria só. Cada dia mais você alegrando o dia, você é foda. Muito obrigado, viu? Olha o Hops. Caramba, velho, time da Facebook vai atropelar. Sou seu fã. Queria uma assinatura sua? Eu tô... Então, eu tô assinando. Essa semana aí vai ter mais assinaturas na lojinha. Acho que eu exiquei porque o round virou, não é mesmo? A Ense 4x2, um time que não demora para fazer ponto de terra. Rapaziada do Poker. Rapaziada do Poker. Tamo junto, viu? Plantou a C4. Não plantou. Caramba, evitou o plant. Eles vão brigar ainda. 4x2 vão brigar, ó. É, vai só para perder a arma. Se for, vai guardar. É 3x1 para o time da Phase. A Ense faz o seu primeiro pontinho de terra. Nossa, o Kerrigan foi, mas foi cego. Caiu o snap molotovado. É importante aí para o time da Phase, né? Esse mapa é pequeno. É importante o time da Phase conseguir quebrar a economia da Ense, velho. Senão vai ter trabalho nesse CT, velho. Esse round aí já é um round em que a Phase, né? Por ter guardado o round passado, ainda tem dinheiro. Mas é aquilo, velho. 6 meses te dando mais muitos anos acompanhando G3 Gordola. Um salve, viu? O Ren está ali só esperando. Nossa, deixar... Nossa, que cover é esse, velho? Que cover é esse? 4x4 caiu. O Ren caiu o Kerrigan. O bombear é da Ense. Aqui acabou, hein? Aqui acabou. Meu amigo, cover não foi dado. Se foi dado, não foi legal. Ah, cada vez... Mas a gente está cada vez mais próximo aí, né? A gente já fechou, fechou muito mapa nesse campeonato aí, velho. Tem um botão embaixo de mim aqui, né? Tem um botão escrito Inscrever-se nesse canal. Manda salve pra Pedro Sampaio. 4 meses, Gal Gal. Salve, Pedro Sampaio. Caiu, Broke, Hades também. Vem 3x3. O time da P... Nossa. O Snap foi virar... O Snap foi virar... Carla! Salve, Negera Carla. Salve, Grau. Um salve. Caiu, Spinks. Ó, 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 ó. É o Ditcher no Clutch. Acharam ele. Boninho e Vinão. Um salve. Smoke pra um lado. Molotov pro outro. Kerrigan passou pela Smoke. Tá esperando quem vai entrar, ó. Tá aí. Kerrigan consegue a killzinha. Twist também. O round aqui ainda volta. Snap no Clutch. Um x3 não vai dar, não. Mais um mês, Gal. Obrigado por tudo. Te amo. Te amo, TJ. Ó, ó, cara. Pode, velho. Pode. Vem a trocação. Olha que trocação boa pra Ence, velho. Ó, esses rounds é inacreditável. Esses rounds que a Ence ganha, velho. É inacreditável. 4 x3, os caras estavam sem arma nenhuma. De repente aparece aí duas M4. É round chave. E aí pro time da Face fazer economia. Cai também o Kerrigan. Comecei a assistir os seus livros e me apaixonei pelo CS. Ó, é God, né? Depois disso, fiquei com muita vontade de jogar. Eu acabei baixando no PC do serviço que eu não tenho. Travou muito, mas pude matar minha vontade de jogar. Esse jogo é sensacional. Nete tá dando bigode aqui em casa. Cara. Ó, aqui em casa eu tenho a Nete. Eu tenho a Vivo. E eu tenho a Ribeirinha, né? A TV Alphaville, velho. Só entrei pra deixar o cara. E as três são honestas, tá ligado, velho? Na verdade, a da Nete é a que eu menos uso. Porque ela só... Não tem fibra dela. Então, eu deixo aí, vai. É. Cara, olha o time da Enzi. Olha o time da Enzi. Não faz mal a ninguém, Mejera Kawana, aí. Liberar o CSzinho aí da mula, né? Não faz mal a ninguém. Quebra o jogo dela. Sou teu fã. Te amo. Só se for no CBLUM, né? A FURIA joga amanhã. Amanhã a FURIA joga. Caiu o Maiden. Caiu o Ren. Já tinha caído o Kerrigan. O bombe A é da Enzi. C4 plantada. Boa, tamo junto, viu? Amo você, viu? Para o Pequeno. Ô, Pequeno, manda um salve para mim aí, Pequeno Leal, né? Olha o Radis. Olha o Radis. Salve, Gal. Você é demais. Abraço para a Enzi. A Amanda que está aqui assistindo você. De você, saca? Salve, Gal. Eu não vejo ninguém falando do menino Juliano. Nossa joia. Promessa brasileirinha do CS. Fala um pouco do Juliano. Que Juliano? Juliano que te rasgou no fim de ano. Cara, Enzi, 4, Face, 7. Esse time da Enzi é bom demais. Aos 24 meses. O time da Face está jogando fino. Mas olha aí, a pressão financeira de novo. Vem para cima. Kerrigan para cima do Maiden. Olha que absurdo. Olha a kill que o Kerrigan me pegou agora, velho. Olha a kill do Kerrigan, velho. Meu amigo. Rushou de MP, foda-se. Para cima do Maiden. Solado. Mais um mês. Cabeça de balão. TMJ Gal Gal. Tamo junto. Solado. 11 meses, Gal. Te amo. Te amo. Obrigado pelos 11 meses, Silvio. Muita saúde para você continuar fazendo o impossível pela tribo. Amém, viu? Broke. Já vi o cano. Estamos juntos. Já vi o cano maior ainda. Salve para Arasatuba. Arasatuba. Olá. Olha como vem o Maiden. Salve, Gal Gal. Olha a kill dele. Bom dia. São sete meses te dando, mas já são anos te acompanhando e admirando. Bom domingão a todos. Bom domingo, viu? Caiu o Broke também. A Ence vai querer... Ó, vai achando mais um ponto. Manda um salve para os garotos de programa. Salve para Matão e salve para Tupã. Salve Matão, Tupã e todos os programadores aí, né? Do chat. Salve, Gal. Olha o Guitia. Mais um mês. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. O East está encurralado. Consegue a kill. Está esperando aí alguma coisa. Alguma coisa não vai vir. O time da Ence faz mais um ponto. E a FaZe vai ficar pressionada aí financeiramente, velho. Vai ficar pressionada aí. A supração Luiz Maranhão. G3X. Do Maranhão. Tamo junto. Snap. Maiden. Meu Deus. Passada de trator no round. É oito a seis. Falou que qualquer coisa ia arranjar a condicional. O dinheiro foi na carta de futebol. Que tablete de rapadura federal. O que, cara? Salve, Gal. Bom dia. Hoje rolou quem ganha. Redo Cane diz ou Cabum. Cabum. Espinx. Fúria perdeu para o melhor time do mundo. Se isso é vergonha, então a cabeça do Gal é pequena. É. Errou o tiro. Voltou. Errou mais um tiro. Voltou. 3x1. Se der, ó, pera. Oito a sete aqui deu bom para a Ence. Aparentemente aqui. Esse mapa é pique da Ence. O Hopps e o Rankine. É câmera da morte neles. O pistoleiro maluco Ditya chegando. Já chega por trás do Hades. É só o Kerrigan. 1x2. Será? Será? Ele olha a USP. A movimentação. A flecha. Agora ele tem a USP. Tem ali as 12 balas. Ele vem. Tem o time dele ali. Ó. Não. É Eagle sem colete do time da FaZe. E aí eu não sei, né? Tem alguns jogadores que vieram de Eagle. Outros não. O próximo round eles podem vim de AK ou não, né? Caiu o Rain. Caiu também o Twists. Aqui se bobear pintou o campeão, hein rapaziada? Aqui se bobear pintou o campeão, velho. Quem é? 9 Ence. 8 FaZe. Joga. Eles jogaram bem até na primeira rodada, velho. Mas vamos lá, velho. O Kerrigan sempre tem um plano, né? É. Aqui? Aqui eu acho que pintou o campeão, viu? Que é quem? A Ence, velho. A Ence, velho. Os bichos estão... Os bichos vêm, velho. Vamos ver. E lá no curso de noivo, foi legal? Cara, foi melhor do que eu imaginava, viu? Foi melhor do que eu imaginava, velho. Foi legal até, velho. Tinha uma rapaziada? Tinha uma rapaziada, velho. Você foi reconhecido? Não, era uma galera mais velha que tava... Ah, tá. Vamos ver. Um chat do lado escrevendo FIC. FIC 310. FIC 210. Aí eu comecei a meio que ir sozinho ali, tá ligado? No meio da história tensa. No meio da história dos caras. É, que a gente se conheceu. A gente teve assim, a família dele era assim. Depois aconteceu isso. Aí não sei porquê. Desculpa a Deus, também pequei ali. Acabou, velho. Que meu cérebro começou a pensar num chat do lado escrevendo FIC 310, né? Tá aí, tá aí. Tá aí. 1 e 4? 1 e 3? 1 e 2? Ô, vai falando aí que eu tô... 1 e 1? 1. 59. 58. Tamo junto, tamo junto. Anse 9. Phase 9. O time da Phase, pra conseguir uns rounds CT, teve que fazer umas maluquices. Ganhou 4x2. Ganhou 4x3. Tudo com a bomba plantake. Foi meio doido. Aqui não tem mais muito o que fazer não, viu Apocão? Vai ter que ser só... É... Eu achei estranho essa Vertigo. É... E eu achei muito o mérito da Anse. Eu acho que a Anse acabou com o plano do Kerrigan, né? Que era provavelmente deixar essa Vertigo... Tipo, falar, a Anse não vai ter coragem de picar Vertigo. Porque eles jogam... A Anse também não é muito forte assim na Vertigo. Pelo contrário, a Anse teve coragem. É, o time da Phase não tá jogando mal essa Vertigo. Subir na terceira é quase impossível, Apocão, nessa dificuldade. É... Eu lembro que você falou que ia tentar fazer, né? É... Twists. Opa! 3x2. Hum... Teve a chance ali, o Hopps entrou na mira dele. Vai conseguindo 10x10. Tudo igual a Phase tá numa APA, Apocão. Pads. Caiu o Spinx. É sim, x4. Rain só esperando. Consegue a kill. Bom, mais uma kill ainda. 8 de HP. Rain trazendo o round. Aí é 10x10. Vai virar o time da Phase. E virando, o time da Anse vai quebrar de novo, né? Vai quebrar de novo. Aí vai ter que fazer eco. Aí vai ter que fazer eco. É, agora acredito aí que seja eco. Não vai ter muito pra onde correr. Quer outra? Caiu o Ditya. E tá num 19x13. Aí o Rain jogando o fino. O Maiden, né? Também aí tentando. Piorada legal, velho. Você tá meio rouco, Gal. Eu tô com a garganta seca, velho. Seca. Ah, tá. Eu acho que o clima hoje tá muito seco aqui. É, é própolis e água, né? Nossa. Hats. Hats. Caramba, mais duas kills aí. Round. Olha. Nossa. Broke com quatro. Cana vida. Não ter tido chance de ganhar vai ser melhor do que ter tido chance de ganhar e ter perdido. Tá ligado? Sim. Então. 12x11. 1x1. Carry gun. Era 1x3. 1x3. Capturado. Pô, valeu, né, velho? Valeu. Mas ele vendeu, né? Esse já está numa situação que ela consegue fechar esse mapa, velho. Mesmo não jogando, ela já tá numa situação confortável até, ó. Hops. Nossa. O time tá meio mole, o Spinks, hein? Tá meio mole. E vamos falar, cara. Esse time da Face é muita mira, velho. E soltar uns caras muito baludo no mapa. Olha. Não, pô. Você falou ontem, no começo do jogo, e teve uma galera que tachou, e eu fiquei pensando ali na hora, e depois acabou mudando o assunto. Eu falei, velho, é uma brisa, porque com certeza tu tava certo. Que você falou, tipo, tirando... Se você tira o sim, põe o carry gun. Tá. E sobra os quatro caras da Face contra os quatro da nave? Mano, a Face tem mais assim, o dobro até. É muito melhor, Apocão. É muito melhor, velho. Tipo, você pegar, claro, o eletrônico é bom. Beat, porra, ótimo. Óbvio que é bom. Bumbly, perfecto. Mas, mano, você pegar o quarteto, twist, ropes, broke. Você pegar twist, ropes, broke, velho. Que não tem como discutir contra estatística. Você fala que o Simpo é o melhor jogador do mundo, que o Zayu foi o melhor jogador do mundo por causa da estatística. Então engula a estatística do Art, não sou eu que tô opinando, é uma estatística. O Art botou no bolso todo mundo na Pro League em relação a entre kills, velho. Então não tem o que fazer a estatística. Agora, se você vai discutir com estatística, aí o Simpo não é o melhor do mundo também. Porque aí você começa, ah, não, eu não acho. Ah, não, mas pra mim o melhor do mundo é aquele. Pra mim o melhor do mundo é o outro. Vai ter um que vai falar que o melhor do mundo pra ele é o Art, do Art. Estatísticas, muitas estatísticas e medalhas, Apocão. Do lado do homem. 14 phase 11ense aqui acabou. Aqui acabou, velho. Nossa senhora, como esse time da phase é enjoado, viu, velho? Mano, os caras jogaram uma vertigo que eles não jogam faz, sei lá, quantos anos. Junto com esse time eles não jogaram nenhuma vez. Pois é. Meu amigo. Cara, aqui tem um peso mental também ali do tipo velho. Acabou, né? A grande final aí, cara. Olha, 15 a 11. Já estão entrando. Cai agora o Twist. Nossa, tinha um ali, né? No Able J. Echa, caiu também. Caiu, o Hades caiu também. O Spinks S4 contra 2. C4 plantada. O Snap vai chegando por trás. Meu amigo. Meu amigo. 4x2 vira 2x2. O Kerrigan tá numa posição muito boa. Ai. Kerrigan. 1x1. Maiden contra Hopps. Cabo. Aqui, olha a cara do Kerrigan.